Cara, e a gente paga isso. Mas antes, a gente já tá começando a se adiantar, porque eu sempre começo com o meu presente. Eu sou um cara interesseiro. Quer que eu já te dou? Quero, quero. O meu é esse aqui, ó. O meu presente que eu trouxe pra você. O que é isso daqui? Isso aí é um... Gel com efeito de vibração. Isso. Isso aí é pra passar na querida, né? Na... Na virilha, no caso. Na perseguida ou na gente que passa isso daqui? Não. Calma. Calma, que eu tô entendendo. Você, pelo jeito, é da categoria subvirgem. Aqueles que... Não, eu sou da categoria sênior. É, e falecido, né? Que é casado, né? No caso, chama falecido. Então, o que acontece? Isso aí é um gelzinho que você usa pra passar ou na virilha da dama, ou você pode passar no boneco também. Na peça. Na peça, na picanha, justamente pra dar um gostinho especial, dar uma coisa suave. Você aperta aqui, sai o gelzinho. Sai o gelzinho. E fica uma coisa boa. Por que que eu trouxe isso aí? Por quê? Porque eu tô parando de transar agora, mas... Ah, é? É, tô... Então é inútil pra você. É, eu tô aposentando peru porque eu só tô solteiro aí faz uns 11 meses que eu separei. Com a graça do senhor, obrigado a Deus. Mas você parou de namoro ou de casamento? Não, de casamento. Ô, coisa boa. É, boa separar, né? É... O ruim é na divisão das coisas, né? Nossa senhora. Você se ferrou muito? Eu já separei, cara. Você já separou? Separei. Eu não tinha nada, nada. Sabe o que ela levou? Porque ela levou o que tinha. Levou um DVD e uma bicicleta. Não, os cara do... Os traíra do Quatro Amigos me chamam de Minha Casa Minha Vida porque eu já separei duas vezes e já perdi dois apartamentos. Ah, você tá zoando. Juro por Deus, cara. Caramba. Aprendeu a lição ou vai perder outro apartamento? Ah, eu sou um romântico, né? E outra coisa também. A gente que é... É assim, como é que eu vou dizer? Defeituoso da face, a gente tem que... Quando uma pessoa gosta da gente... Você é defeituoso, é um cara plégico. Isso. Tive canalizinho infantil que fala. Caralizinho. Aí, se tem uma dama que... Que eu sou ainda do lado que... O pessoal que gosta de moças ainda. Eu também. Tô um pouco defasado nessa área. Não, eu também. Eu gosto da coisa. E aí... É, quando eu tenho uma louca ou deficiente visual que me quer... Que enxerga pouco. Isso. Aí eu me emociono um pouco e aí me envolvo e acabo fazendo besteira. Mas o que eu tô falando? Que como eu tô solteiro há 11 meses... Tá. Aí esse negócio de transar cansa a pessoa. Cansa não. Porque... É uma coisa até que eu falo que... Eu acho que transar é pra pobre mais. Quem tem... Quem tá com dinheiro faz churrasco, pô. Chama os amigos... Pô, faz outra coisa. Nós chamamos os amigos e pegamos uma picanha, aquela picanha nobre. Uma cerveja, aquelas que tem trigo, aquelas coisas que não... E você faz o churrasco. Agora, pra transar, cara, é uma... Não pra casado, né? Ah, não. Casado... Não, mas pra solteiro. Você pega uma querida, né? E aí você quer impressionar a querida. Então você tem que dar um talento, tem que passar isso aí. Aí tem que passar... Não, mas antes tem que levar pra um japa. Isso. Aí eu nem tô contando. Tô falando mais o ato em si. O ato em si. Você leva um desse aqui que é pra dar um brilho. Aí tem um outro que é pra lubrificar. Aí tem um outro que é pra não doer. Cara, qualquer dia eu vou transar com um avental. Parece uma aula de laboratório. O doutor House. Pô, é muito trabalho. E aí você vai, faz uma base aqui, volta pra lá, vem e não pode também ter... Não pode ser rápido. É. Eu, por exemplo, coisa de... Como eu vou falar assim pra não me perfazer, uns 45 minutos. O quê? Você transa durante 45 minutos? Conversando. Um é a trança mesmo que é efetiva. 45 pra convencer ela. Pra convencer, aí um minutinho, pá. E aí eu vou. Mas você já usou de doping ou não? Cara, o doping, o que que é o doping? O doping que eu faço normalmente é de manhã, cedo. Pego uma gemada com ovo de codorna, coloco o azul, o amarelo, já bato bem. O Cialis e o Viagra? Tudo, logo pelo cedo, porque você não sabe o que que vem pela frente. É. E aí... Mas o Viagra demora, acho que, 24 horas, o outro é 36 o Cialis, né? É, o Cialis eu não podia tomar quando, por exemplo, que... Na profissão de comentarismo esportivo, você viaja, né, pra fazer os jogos e tal. E aí você não podia tomar o Cialis quando você tava casado. Porque daí você toma pra usar na viagem, quando você volta, você ainda tem que comer a tua mulher. É, porque ainda tá com efeito. Então isso é deselegante, que é uma pessoa da tua família. Você tá transando com uma pessoa, pensa isso. É. É verdade. Da família. Eu nunca pensei por esse lado, então eu evitava um pouco. E antes de começar o papo, eu sou um cara interesseiro, Edson. Eu sempre peço o meu presente inútil. Você trouxe o meu presente inútil? Trouxe, claro. Bom, a primeira coisa eu tenho que falar o seguinte, que o nome... Todo mundo fala isso que vem aqui, mas o nome do podcast é uma sacada muito brilhante. Eu tenho que repetir, é um clichê, porque eu sei que todo mundo fala a mesma coisa, mas também tem que falar. Mas sabe que no começo eu tive que explicar pras pessoas que eu não tava falando que a inteligência delas era limitada. Porque no começo, assim, o cara recebe um convite pra vir no programa e chama de inteligência limitada. Ele falou, porra, Vilela, você acha que eu sou burro? Eu falei, não. A limitação é somente minha, entendeu? Porque é um truque. Se eu falo que eu sou burro, qualquer coisa que eu falar aqui, eu falo assim, o nome do programa já tava falando que eu tenho a inteligência limitada, entendeu? Então é um truque. Claro, tem uma sacada. Agora você tem a obrigação de ser inteligente. Você tem cara de inteligente. Cara, na verdade, eu finjo muito. Mas você tem cara. Ou o óculos ajuda, não ajuda? O óculos ajuda. Eu acho que o Diálen fala isso, né? Todo mundo acha que eu sou inteligente por causa do óculos. No meu caso, a mesma coisa. Óculos e entrada. Você não acha que também? Entrada também. A minha tá começando agora. Quando começa aqui, tá tudo bem. Quando começa... Atrás aqui, ferra tudo. Eu tenho uma bundinha de macaco aqui também. Eu tenho aqui já. Aí vai juntando, né? Vai juntando aí, ferrou. Mas um cara já entrou em contato comigo, eu posso te passar o contato que quer fazer reimplante. É? Não, mas eu quero uma peruca bem ridícula. Não, não, eu quero ridícula. Se é pra usar peruca... Claro, cara. Exatamente. Porque se você usa... Fica parecendo, fica ridículo. Fica ridículo. Cara, isso é maravilhoso. Se for uma peruca, cara, exageradamente falsa, a galera vai dar risada e falar, ó, esse cara tem coragem. Esse cara, claro, mas é isso. Gostei, gostei. Tipo uma do Ted Boy Marino, lembra? Ted Boy, ou do William Shatner, né? Assim. William Shatner. Cara, ele usou uma peruca e no meio de um filme, acho que teve um filme que ele mudou a peruca e ficou uma meio cabelo enroladinho, você lembra? O cabelo encaracolou, cara. O cabelo encaracolou do nada, velho. Então, eu quero uma daquela. Eu quero o cabelo encaracolado. Qual é? E topetinho? Eu queria um topetão, assim. Tipo do Vanilla Ice, sabe? Um loiro de topetão, assim. É, mas é legal. Mas você tá enrolando, você não tá dando o meu presente. Então, é o seguinte, eu ia te trazer o meu livro, que é o Histórias Jamais Contadas, da Literatura Brasileira, que tá sendo lançado agora. Mas aí não é inútil, né? Então, aí eu fiquei pensando assim, fala, cara, eu vou levar o livro, eu tenho que levar o livro pro Vilela, eu vou levar um presente inútil. Mas aí eu cheguei à conclusão de que o livro é inútil, cara. Esse livro é completamente inútil. Esse ou todos? Então, vou explicar. Eu acho que livro já é inútil no Brasil, hoje em dia, porque ninguém lê. Ninguém lê. Ninguém lê. Mas esse aqui é mais inútil, porque, primeiro, é um livro de humor, que é um negócio inútil. Cada vez mais inútil. Cada vez mais inútil. E é um livro sobre literatura, que também é outra coisa inútil. Inútil, mas... Não é negativo, mas negativo vira positivo, não é? É inútil, inútil. Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque, assim, você vai numa livraria hoje... Cara, eu gosto de livraria. Está aqui. Pra quem não tá vendo, é um livro com uma capa muito legal, Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira, Edson Aran. Eu tenho um livro seu muito antigo, quer dizer, eu acho que antigo, de conspiração. Sim, Edson. Eu adoro Teoria da Conspiração. A gente vai falar sobre um povo... Podemos falar? Claro, claro. Que o Paul McCartney tá morto, que esse cara é um substituto, que o homem não foi à lua, e tem outras aí. Mas esse livro, você falou que é sobre literatura. Está escrito aqui, Machado de Assis sai no braço com José de Alencar, Paulo Coelho sacrifica uma virgem pra vender mais livros, Paulo Leminski disputa um mortal duelo de Raikais e outras aventuras inacreditáveis. O que que é? São ficções em cima de autores? É, cara, são histórias tão boas que como elas não existiam, eu tive que inventar. Então eu inventei. Olha, eu vou querer saber mais disso, mas você trouxe meu presente inútil aí? Eu trouxe um presente bem inútil que inclusive eu encontrei. Cara, eu não sei por que que eu tenho isso. Ah, meu Deus. Mas na primeira vista, vai parecer uma coisa que todo mundo conhece, né? Um disquete. Um disquete. E não é? Mas não é um disquete comum? Ele é um disquete de 120 megabytes. Uau! Nossa! Porque o disquete comum ele tem 1.44 megas, só que esse aqui ele é a versão super disc de 120 megas. Olha só, para quem não está vendo e só está ouvindo, é um disco do tamanho de um disquete. É um disquete. Só que na época era muita coisa, 120 megas. 120 megas. Olha, eu não sei por que que eu tenho isso. E você se desfez agora. Eu me desfiz disso. Muito obrigado, Fernando. Eu vou guardar com muito carinho aqui no meu cenário. E antes de mais nada, Venturo Obsk, quero o meu presente inútil. Antes de começar o papo. Eu trouxe. Ó, primeiro de tudo, como você é um cara que tem muita coisa... Cara, isso aqui estava um tempão lá em casa. Esse aqui é um fone muito bom, cara, da Skull. Já foi um dia, né? Já foi um dia. Aí eu pensei, cara, você não quer pendurar em qualquer lugar daqui do cenário? É, fica bom assim. Porra, só para quando eu ver um podcast seu eu falar, caralho, aquele ali fez tanta viagem comigo, tá ligado? E eu e você já viajou tanto por conta de trampo, trouxe esse. Para quem não está vendo, só está ouvindo, é um fone fudido, mas está pendurado. Esse fone é bom para caralho. Se alguém estiver vendo esse bagulho e fala, ih, eu arrumo o fone, manda mensagem. Manda mensagem, vou pendurar. Porque esse fone eu dou, com certeza. Boa, obrigado. Tem mais. Tem mais coisa. Inútil e útil. Tá, qual que é? Esse é útil ou inútil? Esse aqui é útil também. Ah. Tem até embrulho. Casas barrigas. É das Casas barrigas. Cara, é uma caixinha até com fitinha. Das Casas barrigas. Não, mano. Não é, viado? Olha lá. Caralho. É, eu sabia que você ia gostar. Copinho de doce, velho. Para você dar aquele chablauzinho. Dá um chablauzinho. Caralho, isso vai ser útil aqui muito, cara. Cara, certeza que você ganhou isso daqui e está repassando. Não, esse daqui foi o seguinte, esse aqui foi o recebido das Casas Bahia. E você, como todo mundo sabe, eu não bebo, nem por nada. Ah, é? Só quando for aquele tipo assim, ih, todo mundo está na... Ah, tá. Aí dá. Eu também, mesma coisa. Aí como mandou esse copinho, eu falei, porra, mano, acho que o Vilela é desse cara que vem e recebe todo mundo e faz uma dessa. Aí trouxe os copinhos. Pô, que do caralho, cara. Está aqui já. Eles mandaram para mim. Tem mais? Tem mais. Eita. Eu queria muito, Vilela, que tivesse minutos de sabedoria aqui no seu... Eu queria muito. Cara, minutos. Posso ler um? Lê um, lê um. Eu vou abrir e você ler. Tá. Foi na sorte. Na sorte, meu irmão. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações. Sim. Nem com suas palavras. Ok. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Sabe o que é melindre? É o famoso melindriado. É. É o melindre. Compreenda o ponto de vista dos outros que tem tanto direito quanto você de ter a sua opinião própria. Toma. Isso é para os caras que são hater aí, né? É. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. E agora é a frase final. Esse é o punch. É o punch. Domine sua irritabilidade. Ibrahimovic. Ia ser do caralho se fosse um jogador. Ó, trouxe isso daqui que eu sei que você não vai gostar porque você é corintiano, mas eu ganhei, tipo, porra, uma caneta do Verdão, tá ligado? Mas você vai me dar uma caneta do Verdão? Vou te dar porque tem gente que é palmeirense que tá aqui, que vem aqui. Aí você fala, o Thiago Ventura é palmeirense, ele deixou um artigo do Palmeiras pra eu entregar pro próximo palmeirense que aparecer. Você entrega, por favor? Cara, o primeiro palmeirense me lembra a mandíbula? Isso. Lembrando que a mandíbula tá aqui. Ó, o mandíbula é muito bom. Por que a habilidade dele é mandíbula? Porque o Oliveira veio aqui e olhou pra ele, ri, ri. Ó, tá vendo? Você entendeu o que é a mandíbula? Olha o tamanho da mandíbula dele, cara. Caralho, viado. Ele é... Eu diria que três quartos é boca, né? Só assim... Cara, o negócio é aqui, velho. Foi que ele conversa com nós assim, velho. É, eu não sei. Olha lá, ele continua fazendo... Ele o tempo todo parece estar numa rinha de cachorro. Você ligou o ar hoje? Olha lá. Falei pra fazer uma... Eu falei pra ele fazer uma lista? Faz um checklist. É, eu falei, cara. A gente fala pras pessoas que trabalham com a gente. É. Pega aqui, faz o checklist. Aí você olha e fala, eu fiz tudo... Exatamente, cara. Mas não faz o checklist. Agora vai lá correndo pra caralho pra ligar o arco-de-soldado. Tem mais. Tem mais, cara. Tem mais. Trouxe bastante... Ô, Vilela, quanto tempo faz que eu não te vejo, meu irmão? Não, se esbarrar, a gente se esbarra... Não, se esbarrar, tipo de... Conversar... Nossa, velho. Sentar... Nem na sua casa a gente conseguia conversar direito. Pois bem, tu não conseguiu nem ir na minha casa. Não, não, na antiga... Ah, nesse que eu dividi apartamento dos moleques? Quando a gente se esbarrava lá não dava pra conversar porque tava sempre cheio de jeito. Cheio, gente, pra caralho. E a gente sempre conversou porque a gente foi uma das pessoas que mais viajaram juntos pra show e a gente sempre foi conversando. Não, e de trocar e de conversar de madrugada pelo arco. Pra caralho. Porque a gente... Não sei se eu ainda tá nessa vida de dormir tarde. Ah, sim, mano. A gente dormia tarde e ficava trocando. Vê esse vídeo. Vê não sei o quê. Descobri um negócio no Facebook, lembra? Olha esse daqui. Pena que não tem legenda. Aí você fala, mas eu manjo de inglês. Aí eu falava, eu não manjo. Aí eu ficava chateado. Então eu trouxe mais... Tem mais dois. Tá. Esse daqui eu acho que não é tão inútil. Tá bom. Esse aqui é dois presentes da Vents que eu trouxe. Cara, eu tava precisando, velho. É, porra. Tipo, essa aqui é uma camiseta que... Que tamanho? Vamos ver se acertou. É GG. Por que que eu trouxe GG? Por causa que você usa o G. É. Só que aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, caralho, será que esse é o tamanho do vilério? Faz tempo que eu não vejo ele. Às vezes vagabudão espichado. Às vezes vagabudão espichado. Depois de velho. É. Mas vai ficar boa, vai ficar boa. Boa, boa. Esse daqui é carrinho de rolemã. Deixa eu mostrar pra você. Vamos ver. Isso aqui é tipo... Cara, de quem que eu desenho? Puta que pariu. Tem aí escrito? Tem, tem. Não, cara. Do Rangel. Porra. Ele é um artista lá do Salvador. Tá pegando o Mandíbula? Tá pegando? Tá ligado? Ele é um artista lá do Salvador e ele que fez, inspirado naquele meu texto que eu fiz sobre taco, bolinha de gude, a porra toda. E teve um que eu não fiz que foi do carrinho de rolemã. Só foi um pancho ou outro, tá ligado? Ah, é? E aí eu lancei uma camiseta pra homenagem mesmo, tá ligado? O bagulho que a gente fez. Cara. De infância pra caralho. A gente é muito parecido de infância porque eu sou do ABC e você é do Taboão. Do Taboão. Isso. Então você foi um cara de brincar na rua mesmo. Muito. De não sair da rua. E essa aqui é a tradicional Loguinho da Vence. Ah, cara. Que eu sabia que ia ficar uma maneira em você, tá bom, meu irmão? E eu quero depois a do Patrick que ele desenhou. Eu procurei. Eu procurei. Não, depois. Depois. Aquilo é maravilhoso. Só tá no cantinho, né? É. Discretinho assim. Sabe qual que foi a ideia do Patrick? Inclusive, mano, posso fazer um baita de um elogio pro Patrick aqui? O Patrick, eu acho que não só da minha, nem da geração passada, nem da nossa, nem... O Patrick é uma das pessoas mais criativas que o stand-up comedy... Ele é fora da caixa. Exato, meu irmão. Cara, ele... Tipo, ele não desenhava. Ele falou, eu vou aprender essa parada, velho. Ele é foda. Todo mundo, assim, tipo, tinha que dar... Prestar um pouco mais de atenção, tá ligado? No Patrick. Tipo, de você olhar e falar assim, mano, que moleque diferente, mano. Você pode não gostar do que ele tá fazendo, mas você tem que respeitar a tentativa dele. É, não entender... A gente já conversou sobre isso, lembra? Não entender é idiotice. É. Não, mas a gente já discutiu. Tipo, no Neita, às vezes dava raiva. O cara cortava o cabelo, velho. Meu irmão, tem um dia que ele me apareceu com um periquito. É. Aquele... Como chama? Como que é? Tem um nome, aquele... Que o cara roda... Realejo, sei lá. O cara roda e o periquitinho vai lá pegar uma piada. O periquitinho vai lá e pega uma piada. Puta de uma ideia. É, cara. Veio o cara com um adestrador de cachorro. No começo eu ficava assim. Você ficava irritado, né? Esse moleque tá me tirando, ladrão. Ele tá enganando nós. Porra, cada um tem 5 a 7 minutos aqui pra dar o punch novo pra gente tentar colocar um vídeo pra ganhar um dinheirinho no YouTube pra poder popularizar nossos vídeos. E o cara arriscando desse jeito. Quando eu fui entendendo, conversando, chegando mais perto, eu falei, caralho. E aí isso me deu resposta pra tudo. Uma vez você foi falando uma piada minha e eu falei, velho, o Patrick trouxe um papagaio. Não tenho o que... Aí você falou, não, velho, tá certo. Falou, cara, tá certo? Foda-se. Cara, foda-se. Entendeu? É isso. E eu trouxe um último presente agora que não tenho como pedir pra ficar no seu cenário, mas aí vai do seu coração. Tá, tá. Você gosta desse filme aqui? Pra caralho, velho. Porra, é um dos principais. Eu não sabia que você gosta tanto assim. Pois é, eu gosto. Vou te contar uma parada. Tá. Esse quadro aqui... Pra quem não tá vendo, vamos falar. É um quadro do pôster do Forrest Gump. Isso. Esse quadro aqui eu paguei, acho que foi R$19,90. Eu comprei cinco. Foi numa loja lá no Taboão da Serra, na época que eu morava lá. Sim. Quando a gente tava iniciando e fazendo um dos primeiros shows do Quatro Amigos. A gente não tinha nada de cenário. E eu tinha esses quadros pra decorar minha casa. Eu falei, vou decorar meu quarto com esses quadros aqui. R$100,00. Montão de quadro. Eu vou fazer em volta vários bagulhos de filme. Pronto. E aí eu falei, mano, a gente não pode começar lá o bagulho no pelo. Eu queria ser diferente, tá ligado? Eu falei, caralho... E aí eu propus pros moleques de a gente colocar um nylon e ficar meio que voando assim, tá ligado? E a gente colocou de cor. Com jurado no cenário. É, por conta do ar condicionado que passava. E aí foi essa época aqui que o Quatro Amigos... Cara, a gente só se fodia. Sério? Era eu, o Marcio Donato, o Thiago Carvalho e o Di Lopes. E foi um momento que cada um, mano, a gente pegava, tipo assim, R$100,00 de cada um. E aí a gente dava R$400,00 e torcia pra que dasse outros R$400,00 de plateia pra gente não sair perdendo os R$800,00 diária do hotel, do teatro. Cara. Certo? E aí esse quadro significa pra caralho, tipo, mano, eu fiz uma decoração lá em casa, aí eu tirei o quadro, guardei no lugar e agora no meio de tanta bagunça eu achei esse quadro aqui que era o último que sobrou. E por que que eu vou te dar esse bagulho aqui, mano? Porque representa pra caralho uma parte da história e como você é um cara que com certeza não vai parar de fazer isso aqui, ia ser muito maneiro se você pudesse encontrar um lugar pra ele, meu irmão. Não, a gente vai fazer depois um lugar de exposição mesmo. Ah, excelente, pronto. Esse vai ser o presente. Esse daqui faz parte do cenário do primeiro Quatro Amigos antes de fazer sucesso, antes de fazer porra nenhuma, mano. um lugar de exposição. Então, eu vou te dar